O Vida e Atitude está aqui na homenagem aos servidores aposentados no segundo semestre de 2011 para saber o que eles estão achando dessa nova fase em suas vidas. E sair da instituição e não querer mais ficar na instituição e achar que está na hora de sair e ser convidado pelos alunos. Então eu tenho o prazer de ser convidado para as semanas acadêmicas dos alunos, porque dizem que o meu cursinho sempre é o primeiro curso preenchido totalmente na semana acadêmica. Então eu tenho que continuar para isso. Então eu também tenho honra de dizer assim, ó, não sou esquecido. O grande problema das pessoas quando saem da instituição deve ser o esquecimento. Me disseram para mim assim, tu vai ver o dia após. Nosso sentimento é de muitas saudades. Realmente assim, é bastante difícil quando cai a ficha, digamos. Porque eu saí em agosto e eu já vim assim me preparando bastante para esse momento. Mas aí parece que tu está de férias. Então tu vai ajeitar a tua vida pessoal e organizar uma série de coisas que tu vai deixando. Mas a partir de março eu comecei a sentir realmente aquele pique do teu horário, da tua hora de sair de casa, de voltar, enfim, da tua rotina. E tu tem que ter muita força para superar essas coisas. A universidade para mim assim foi a minha segunda casa, se não a primeira. Olha, vai ser cuidar da família, né? Que até então eu não tinha muito tempo para me dedicar a filhos e marido. Daí está sendo bem, bem aproveitoso. Não estou tendo tempo para pensar assim, aí por que que eu farei? Eu continuo, né? Já antes de me aposentar já estava fazendo algum serviço extra, né? Dando assessoria em algumas empresas. E eu vou continuar trabalhando com certeza na iniciativa privada, aproveitando o conhecimento que a gente tem e a experiência, né? Depois de 35 anos na atividade pública. Adorava o que eu fazia. Sinto muita saudade e eu tive que sair por problemas de saúde. E o que a sua homenagem está representando para a senhora? Ah, eu estou meio assim, um pouquinho triste, né? Porque eu não gostaria de estar aqui nesse momento. Eu gostaria de estar nativa ainda. Olha, eu continuo na minha vida, né? Eu já estava preparado, eu produzo vinhos, eu produzo uva. Eu estou terminando um livro que eu nunca quis terminar enquanto eu estava de professor, por causa de uma ética toda particular minha, que eu achava que, em sendo professor e estando com o livro publicado, os alunos se sentiriam obrigados a comprar. Então, eu prefiro lançar ele depois que eu não sou mais professor, né? Eu tenho bastante atividades, eu tenho um dia bastante cheio, da manhã até a noite. Então, eu me sinto bem, posso dar tempo, mais tempo para a minha família, para a minha esposa, agora para os netos, enfim. Eu creio que no momento, assim, a gente tem uma... O início, né? Tu para um pouco porque a gente vinha se preparando. Eu, particularmente, vinha me preparando para sair no tempo previsto. E eu creio que agora eu tenho feito algumas atividades fora, né? Dentro da área administrativa, inclusive numa universidade em Porto Alegre. E agora eu creio que vou ajudar o professor Juca num trabalho que ele está fazendo aqui com os aposentados, que eu já tinha sido convidado à questão dos 3, 4 anos e que está tomando corpo agora essa atividade. Eu creio que vou me engajar com ele também nesse trabalho. Eu acho que a gente não se desvincula, a gente fica mais... Um pouquinho mais retirada. Mas eu me preparei para essa aposentadoria. Acho que estava em boa hora de sair, né? Deixar para o pessoal novo, os colegas novos que vierem por aí. Estou bem preparada. Vou ter saudade, sim, professores, de alunos, de colega, de todos. Mas saí com o dever cumprido. Tchau, tchau.